Jogo após jogo, começando com 11, depois do segundo jogo foram 12, e agora, obrigatoriamente, nós temos que subir. O que resume a nossa semana é o que nós vamos mostrar aqui em cima. A gente treina a semana inteira e ajusta a semana inteira para transformar num jogo aqui. Ok? Capacidade para isso nós temos. Concentrem-se no que nós somos, concentrem-se no que a gente veio para fazer, e concentrem-se no que a gente tem que fazer. Então, façam o que a gente veio se propor a fazer aqui, e façam bem, para que a gente saia daqui com um resultado não só positivo, mas um resultado satisfatório. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Onde a minha alegria é, me dê seu recado Apaixonado, dizendo que nossa história também Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado Onde a minha alegria é, me dê seu recado O pai não se apaixona 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 O pai não se apaixona